Eu vou direto com a Glaucinha Araújo que está acompanhando mais um crime violento aqui na região metropolitana Lá em Cabedelo, um homem foi assassinado e o corpo encontrado agora Nas primeiras horas desta quarta-feira, oi Glaucinha Pois é João, a gente vai atualizando vocês aí do Correio Manhã Pra quem chegou agora, esse crime aconteceu no loteamento Praia Grande, aqui no Poço Foi por volta de uma e meia da tarde, quando o pai, dono desse carro aqui Ele estranhou porque o filho, que é motorista aplicativo, estava parado há muito tempo em um mesmo local Aí ele acionou a polícia, a polícia quando chegou aqui, encontrou o carro nesse ponto E um corpo ali na frente, onde você enxerga os peritos trabalhando Até agora a gente não sabe se o corpo que está ali é do motorista de aplicativo Marconi José Soares, de 29 anos, ou de outra pessoa O que a gente sabe é que esse homem, ele foi atingido por vários tiros nas costas E acabou morrendo ali, próximo àquele mato Esse local aqui é um local onde dá acesso à BR-230 Mas durante a madrugada, nem todo mundo passa por aqui Porque é um local onde só quem conhece a área consegue seguir Então por esse motivo também, é um local deserto É um local que a gente vê que só ali na frente é que tem esses edifícios, bem distante Aqui próximo tem também uma construção que ela está abandonada Então a gente também não sabe se tem alguém que mora por aqui nessa construção Mas não tem iluminação, o acesso é difícil porque é de barro Por isso a polícia vai ter um pouco de dificuldade para saber se alguém viu esse crime aqui na área Os peritos já realizaram a perícia no veículo agora há pouco Mexeram em tudo aqui dentro para ver se algo foi roubado do carro Estão procurando o celular de Marconi Porque o pai disse que ligou depois de uma hora da manhã E ele não atendeu mais as ligações O pai me falou que ele saiu de casa ontem no Valentina de Figueiredo à tarde Para fazer as corridas de aplicativo Ele não fazia muito durante a madrugada Mas fazia de vez em quando e ontem foi um desses dias Como ele não chegou e como ele fica sempre monitorando o filho já por conta da violência Ele ficou apreensivo quando não teve mais contato com ele E chamou a polícia e agora está aguardando para saber o que aconteceu com o filho Porque ele já tentou ligar mais uma vez e não consegue falar com o filho O celular, a polícia já procurou aqui no carro Também não encontrou o celular deles E agora a gente continua por aqui porque a perícia está nesse momento ali no corpo Está buscando saber o que aconteceu, quantos disparos e como foi a dinâmica desse crime A gente também ainda não sabe se ele foi atingido no carro e saiu correndo Ou ele foi atingido ali onde caiu É isso João, daqui a pouco eu volto se eu tiver mais informações O pessoal ali, enquanto isso o pessoal da perícia trabalhando já Porque só eles podem chegar próximo e também tocar nesse corpo A polícia militar apenas faz isolamento desse local Então já já a Glausinha Araújo pode voltar Para ter essa confirmação ou não Será que esse corpo que está ali é do Marconi? Será que esse corpo que está ali é do motorista por aplicativo? O pai está lá acompanhando também O pessoal está procurando o celular Já que o pai ligou várias vezes, não conseguiu contato com o filho E o carro foi localizado ali em Cabedelo A gente continua acompanhando essa história de perto com a Glausinha Araújo